Sargento, acabou detendo aí dois elementos por tentativa de homicídio agora à tarde, na tarde de quinta-feira, no Jardim Espenas. Como é que foi, Sargento? É, estávamos em patrulhamento, entramos numa determinada rua e escutamos vários tiros e vimos quando uma moto efetuava os tiros. Aí foi quando a gente conseguiu prender a moto e o outro elemento que estava na garupa conseguiu se evadir. Fomos até atrás dele e ele conseguiu correr, mas conseguimos pegá-lo com essa arma. O senhor estava passando na hora que ele estava efetuando os tiros, Sargento? Justamente, na hora que nós estávamos passando. Um deles ficou na moto, surpreendeu, o outro conseguiu fugir, mas o senhor pegou um pouco mais à frente? Conseguimos pegar ele bem mais à frente, ele conseguiu correr e quando nós estávamos próximo dele foi quando ele se desfez da arma, viu, quando ele jogou num terreno baldinho, num quintal, foi quando nós pegamos ele. E os dois são maiores de idade? Um é menor, 16 anos, o outro já tem 19 anos. Foi uma revanche, Sargento? Provavelmente foi uma revanche, segundo o menor falando, foi uma revanche. Isso por conta de uma tentativa de homicídio que aconteceu na noite de terça-feira no bairro de Jardim Esperança? Positivo, positivo. Muito obrigado, Sargento. Ok.